Marca, 5 aeronaves, 24, não põe ele! Marca! O seu adulto então está lá ainda na empresa de São Paulo e seu amigo de São Paulo é muito ruim a gente tomou a galera na Arpa da empresa então ele está aí? Está aí! Você falou que era uma empresa especial? A gente é um treinamento que está aqui mesmo A Caririã foi treinada! Para conhecer mais todos os integrantes e a história da Esquadrilha, além de ver fotos, vídeos, notícias e acompanhar a nossa agenda de demonstrações, visite nosso site oficial www.fabio.com.br.